E agora, o flashback do futebol com Ney Medina. Bola parada, será parada dentro da área. Eu diria que uns dois metros além da linha de entrada da área grande. De frente para o gol, cobrança em dois lances, tiro livre e indireto. É uma excelente oportunidade para o time do Coelho. O torcedor sente o pulso. O coração vai a mais de 180 por minuto, hein, Carlos César Pinguim? E como, Milton, é muita emoção, esta torcida está esperando o seu gol na garganta para poder levar um resultado que será importante para o vestiário, no primeiro tempo, o placar em vantagem. Prepara-se então, América. Ainda não é tanto porque o árbitro conversa novamente com os jogadores do Tigre de Goiânia. O estádio Independência é um grito só. Olha como está bonito. Prepara-se, pintada. Ele vai tocar para a Irene ou para o Celso. Ou até para o Estevam, que está na direita. Olha o toque, Celso, bateu, bom! Que bonito, ei, Celso! As pandeias tremulando, a torcida tem brilhante, o tempo a mesmo atenção, fica de iaia! Celso, 34 minutos, abre a contagem no Independência. Está aberto o caminho do título brasileiro. Celso! Celso! Foi para a rede outra vez. Olha a festa que você faz no Independência, Celso! América, 1, Vila Nova a 0, Celso! Celso, coelhão, sai bonito na frente, pinguim! E o quanto é importante, eu dizia, levar o resultado em vantagem para o vestiário. A melhor oportunidade em bola parada. No toque estava difícil, na bola parada, sim, na falta, a presença do Celso. Recebendo, estufando com a consciência a rede e saindo para o abraço, uma alegria contida. Celso! Como é que está o Celso agora, hein? E essa torcida maravilhosa da América? Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Rindo à toa, Celso, para o delírio da torcida americana! Ney Medina e o flashback do futebol. Cruza!